Zé Luiz Lestiz, oi gente, é um muito show pela RedeTV, cá estamos nós, olha ali ó Andressa, olha a Iris, mostra agora a Iris, mostra aqui ó, também tô fazendo igual, tá? Gente, nós vamos começar mostrando famosos que já tiveram experiência com o sobrenatural. Ai que medo, eu devo tá aí né? Na última que aconteceu lá, aquela coisa muito louca comigo, no mínimo eu devo tá aí. Andressa teve uma história meio louca aí, mas você não tá, você não tá, mas eu vou mostrar, tá muito show, pode rodar, roda aí, roda aí. Bom, começamos falando dos famosos e sobrenatural, os famosos que acreditam, tal, tal, as meninas aqui acreditam, tanto a Iris como a Andressa, eles disseram que acreditam, e eu pergunto a você, você na sua casa, acredita no sobrenatural? Eu vou te mostrar um top agora, que olha, depois você me responde se acredita ou não, pode rodar, tá muito show. Pois é, as meninas ficaram assustadíssimas aqui, tá? Então o que que eu vou fazer? Vou mudar o clima agora, não só as meninas, todos os câmeras estão assim ó, aqui no estúdio, né? Eu tô vendo aqui todo mundo. O que que eu vou fazer? Vou mudar o clima, agora vamos falar de famosos, daquele jeito que só nós aqui do Muito Show mostramos, tá? Famosos Express, pode rodar que tá muito show, vamos lá. Ah, melhorou. Pois é gente, olha, a notícia que chegou aqui ó, vou falar pra vocês a verdade. O que eu vou falar poderia ser com qualquer uma das duas moças aqui do Muito Show, vocês vão ver ó, famosa apresentadora machuca a cabeça enquanto malhava. O que aconteceu? Uma famosa apresentadora, tentando manter a boa forma, como todo mundo faz, né? Ela se machucou feio fazendo um exercício com halteres, né? Na academia de sua casa. A coisa foi tão complicada que ela precisou levar vários pontos na cabeça e ficar afastada. Ela não está trabalhando nesse período. As meninas não sabem quem é, né? Mas, a pergunta que não quer calar, vocês duas malham? Treino, Zé. Treino, né? Treino pesado. Você treina pesado. Pesado, até eu até tirei o produto que eu tinha na perna. Isso que eu vou te perguntar, há tempos agora, a Andressa até ficou uns dias afastada aqui. Afastada, justamente que eu fiz a cirurgia, porque começou a doer o meu músculo. O fato de eu fazer exercício com muito peso, começou a doer o meu músculo, porque eu apliquei hidrogel e o hidrogel necrosou dentro do meu músculo. Pra que que é o hidrogel? Então, na verdade, é pra aumentar o volume da coxa, que eu era muito magra quando criança. Eu sempre tive, assim, eu tinha, eu, como é que se diz, é, suja a palavra agora. Eu não gostava de ser magra. Ah, tá. Enfim, eu não gostava de ser magra e aí eu queria ficar grande. Aí eu apliquei o hidrogel aos 21 anos e agora, depois de alguns anos, o fato de eu ir pra academia, porque aos 27 anos nada mais é como eram os 21, né? Você imagina aos 50, né? O corpo cai, o bumbum não é mais o mesmo. Eu acho que eu sei quem é. Vamos ver se a Iris sabe mesmo quem é essa famosa, apresentadora famosa, que teve um problema sério quando treinava, está, inclusive, afastada porque levou pontos. Enfim, fala aí, Iris. Ana Maria Braga não, ela está no ar. A Ana Maria Braga não está no ar, mas não é por esse motivo, né? Mas foi bom chute. Bom chute porque a Ana, a Ana se cuida e tal. A Ana, na verdade, a Ana está de férias. Ah, é, minha, está de férias. A Ana está, a Ana está de férias. O André, Marcos, que agora está em boa forma, ele fez uma cirurgia. Aliás, o André está mandando muito bem, acho ele excelente. Mas não é a Ana. Não é? Não é a Ana. Não é a Ana. Ela está no ar, Zé? Não está, mas não está. Está no ar, estaria. A Adriane Galisteu não está no ar, está no ar. E a Galisteu é uma boa. E a Galisteu é uma boa porque a Galisteu adora fazer exercícios, mas não é a Galisteu. Zé, lembrei da palavra, complexo de ser magra. Você, ah, é isso que eu queria. Eu era, tinha complexo, era a palavra que tinha fugido. Tá, se odiava ser magra, você queria ser fortuna. Odiava ser magra, queria ser fortuna. Aí a academia demorava muito para chegar o resultado, apliquei os produtos, tive problema. Agora, depois de seis anos, e puxo muito peso. Só que o fato de puxar muito peso, machuquei o meu joelho, por não ter o acompanhamento de um profissional. Quando você vai fazer um exercício, vai treinar, você tem que ter um profissional junto, né? Se não, acontece uma série de coisas. E mesmo assim, se você exagerar, eu tenho o ombro aqui por causa de problema de exercício também. Ou idade. Enfim. Não sei. Você já teve contusão assim, eles treinando? Você treina? Você acredita? Eu treino. Hoje eu estava treinando e eu danço na academia. Ah, legal. Eu coloco o axé, gente, eu fico me achando a Sheila Carvalho e a Sheila Mello. Você não tem noção, Zé? Hoje mesmo eu coloquei uma, eu dançando com um pezinho. E falaram, vai cair na sua cabeça, cuidado. Mas eu já caí. Tá vendo? Foi isso que aconteceu. Provavelmente eu estava com o Teres, bateu. Andressa, você acha que é alguém? Não é de rir. Como é que é, Zé? Você acha que é alguém? Chute, eu acho que Fátima Bernardes, que agora, né, ela está toda bonitona lá no programa. Já respondo que, você falou Fátima Bernardes. Não é a Fátima Bernardes, da Rede Globo Televisão, não é a Fátima Bernardes. Essa famosa apresentadora que machucou a cabeça, olha. É complicado. Mas como é que será que ela machucou a cabeça, Zé? Então, com o Alteres eu não sei, mas você sabe, porque o Alteres... Será que ela foi fazer assim, ó? Será que foi fazer assim, então enfiou na cabeça, né, aquele aqui. Ou aquele de barra e bem, na testa. Tem o pessoal aqui, ó, os câmeras aqui, ó, todos eles treinam, todos, todos. Inclusive o bochecha, todos treinam. Pode machucar com o Alteres, bate na cabeça. Olha lá. Isso não é que pode, tá vendo? É tão forte, né? Já vi na internet, até outro dia a gente passou aqui, levantou um peso muito forte, muito pesado sozinho e pum, caiu. Tem que ter alguém do lado, né? E agora eu vou te falar de um produto que vai te ajudar, gente, a perder peso. Isbel. Olha, o Isbel já é um sucesso nos Estados Unidos graças à sua forma inovadora. Por quê? Ele contém o óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. O famoso óleo de coco, que ajuda o intestino a funcionar melhor. E também o cromo, que é um auxiliar para diminuir aquela vontade, sabe? De comer doce. Dá uma olhadinha nesse VT. Chegou o Isbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Isbel. Conquiste o corpo que você sempre sonhou. Exclusividade Ultrafarma. Viu só? Com a ajuda do Isbel, gente. Logo, logo, você vai estar mostrando a diferença. Então, corre e peça hoje mesmo o seu Isbel. Convenda exclusiva na Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com.br ou ligue para 0 operadora 11 55911466. A Ultrafarma, ela entrega o Isbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. O Aleio Moicano, eles treinam também. Eles estavam dizendo isso. Que pode realmente ser a barra. Você está lá no supino, a barra cai, bate. Aí pode ser até uma coisa mais complicada. Será que foi grave? Já pensou se cai a barra aqui? Será que foi grave? Então, a gente não sabe a gravidade da coisa, mas ela levou pontos e ela está afastada do programa dela. E vai ficar durante esse período. Quer dizer, eu acredito que deva ter levado o ponto. Deve ter machucado. Visível, né? Visível. Porque se... Para ficar afastada, então foi um pouquinho sério. Então, ela deve ser bem nova para aguentar esse peso todo, né? Porque eu acho que muito peso para ter machucado e cortado. Eu acho que eu sei quem é. Você acha? Apresentadora. Quer que eu dê uma dica? Quero, Zé. Ela não apresenta o programa sozinha. Hum, já sei. Cris Flores. Ó. Bom chute, hein? Cris Flores. Eu acho que é Cris Flores. Cris Flores. Ela apresenta... Da Record. Com quem que ela trabalha junto? Cris Flores. Brito Júnior. Com Brito... Eles mudam, não é? É. O Brito... O Zucatelli. O Zucatelli. Né? Todos eles trabalham juntos lá. Poderia ser mais... Ó, com a Edu Guedes. O Tiziane Pinheiro. Tiziane. Mas não é a Cris Flores. Não é? Nem a Tiziane. Tiziane Pinheiro. Tiziane trabalha com isso. Não, Tiziane seria uma boa, seria uma boa, seria uma boa. Mas eu vou dar uma... Eu não sei se eu já falei, se eu já não dei. Ali, ó. Tá ali, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo aqui, ó? Apresentadora global sem machucar. Ah, global. Ah, global. Yes. Não é que a gente fica entusiasmado. Deixa eu explicar pra você. Prestei atenção. Aqui, ó. É a câmera. E o monitor, ó. É aqui. Eu tenho que olhar aqui. E a gente não vê que tá aqui, tá ali. É uma pegadinha. Pegadinha do diretor. Tipo, duas louras. Então, ela é global. Ó. Bom, então, já falei que ela não apresenta o programa sozinha. Que ela é global, tá aqui. Né? E que ela se machucou treinando. Vocês de casa, hein? Sente suas pernas cansadas. Ih, olha. Pernas cansadas causam dor e desconforto. Além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então, minha gente, olha. Fique atento a esses sinais. E cuide das suas pernas com o creme Vássier. O creme Vássier, ele vai auxiliar no relaxamento de pernas cansadas e inchadas. E ainda vai tirar aquela sensação de incômodo, né? Ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhada. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Vássier. Um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Vássier reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Vássier creme. Combate o mal-estar causado pelas varizes. Acesse o site, viu? Ultrafarma.com.br. Ou ligue para 0 operadora 11 5591 1466 para adquirir o seu. Ah, a Ultrafarma, ela entregue em todo o Brasil. Vássier. Ela estava treinando na fazenda. Estava correndo atrás de vaga. Eu fui fazer uma caminhada. Ou correndo de vaga. Eu fui fazer uma caminhada. Ou correndo de vaga. Eu fui fazer uma caminhada. Eu fui fazer uma caminhada. Eu não sei o que é mataburro, explica para ela o que é mataburro. Mataburro é uma ponte cheia de madeirinhas e ficam uns espaços. É para o burro não passar mesmo, ele cai. Chama de mataburro, mas é para o gado não sair da fazenda. Não matou. Não matou. Só machucou. Então você imagina a cena de Iris, toda loira na fazenda. Aí ela estava, claro, com o Sorocaba. Lá estava o Sorocaba e o Sorocaba, venha, venha. Porque ele falou assim, o Sorocaba. Eu fiquei em tal lado, no balcaburro. E ela foi em tal lado e o Sorocaba foi lá. Agora, gente, a minha canela raspou inteiro, saiu sangrando. Foi para mim, fez um estrago, viu? Gente, nós vamos para um break. E nós voltamos já já para saber. Vamos falar quem é essa famosa, tá? Vamos lá. Quer dizer que estava você... Ainda estamos na história do Mataburro, tá, gente? Foi sério? Foi sério? Foi sério? Não foi o Sorocaba, eu vou contar quem foi. Quem foi? Meu primeiro namorado, o Pedrão lá de Kumari. Pedrão de Kumari? Quem era o Pedrão de Kumari? Ele vai lembrar. Ele está casado hoje, mas ele vai lembrar. Pronto, acabou com o casamento do Pedrão de Kumari. E eu, hein? Gente, então tá. Não era bem, mas enfim, vamos lá. Eu vou comentar para você agora. Já sei, mas ela não apresenta sozinha. Eu ia dizer Regina Cazé. De repente, ela está meio fofinha, assim, querendo entrar no exercício, não sabe... Não sabe fazer o exercício direito sozinha e se machucou. Não, não, mas não é a Regina. Não é? Não é a Regina, não é a Iris. Cláudia Leite. Cláudia Leite. Vamos lá, apresentadora global, se machuca, fazendo ginástica. A Cláudia Leite é global, tá? É. Se liga, Zé, hoje ela é. Ela faz The Voice. A Ivete também fez The Voice. Ivete Sangalo também pode ser. Olha, dois bons papai já estavam aqui, mas não é. Não? Não? Gente? Vamos ver se eu posso dar mais uma dica. Bom, não apresenta sozinha o programa dela. Bom, ó, ela tem um programa que ela apresenta sozinha. A Glória Maria. Glória Maria. Quem? Glória Maria. Glória Maria super preocupada com ginásio. É, sua marca é muito. Salta. Malha bastante. Não é. Não é? Não é. Patrícia Poeta. Ela saiu do Jornal Nacional, né, Patrícia Poeta? Será que foi por causa disso? Será que ela está com um taio na cabeça, como se diz no interior? Não, eu estou preocupada. E saiu por causa disso? Permanente, não vai voltar mais, será? Será. Eu mesmo respondo. Não. E meu microfone caiu. Espera aí que eu vou acertar. Está aqui, ó. Meu ponto caiu. Fala, vai enquanto eu me arrumo. Tem aquela que é do Jornal Nacional também, que eu não sei o nome dela, que está sempre sozinha. Renata Vasconcela. Isso. Quem está presenciando o Fantástico, Zé, agora? Agora o Fantástico mudou, é a Brita, a tatuagem lá, que deu uma polêmica. Alguém lembra o nome dela, gente? Alguém lembra. Ninguém lembra o nome dela, mas ela, olha, ela ainda é nova para a gente lembrar o nome dela, mas nós lembramos a tatuagem dela. A gente já falou da Ana Maria Braga? Já. Já. Não, é nenhuma dela. Nossa, a Xuxa. A Xuxa machucou. Angélica. Não, não. A Angélica não apresenta com ninguém. Não. Ela apresenta com ninguém. Ela não tem cabelo loiro. Pronto. Mais uma. Ih, dificultou, hein? Não, não tem cabelo loiro, porque vocês falaram da Angélica, ela não é loira. Ela é morena, morena castanha. E, ó, vou dar outra dica e aí eu vou pro break e vocês vão matar. Ela tem cabelo curto. Jornalista. Aê, garota. Já tá indo na certa. Vamos lá, break rapidinho. Rapidinho. Jornalista. Olha, a Iris falou jornalista. Aí chegou bem, acertou, chegou perto. É a Sandra Inhenberg, jornalista da Globo, apresentadora do Jornal Hoje. Eu falei junto, né? Na bancada, é o Evaristo. Que, aliás, vai fazer o Jornal Hoje sozinho porque ela se machucou, fez um corte enquanto treinava com halteres, levou pontos. Enquanto não se recuperar, não pode aparecer no vídeo. É, e ela é bem bonita. Ela é bem bonita, ela é bem bonita. Bonita, talentosa, enfim, charmosa. E quando você a vir na TV, é porque ela está recuperada. Ok? Ai, tomara que não... Por isso que eu enxergo. Não, vai ser rapidinho. Cicatriz, nada. Rapidinho, rapidinho, ela tá bem, tá? É. Agora, é aquela coisa, quando você for fazer exercício, lembre-se, se possível, com alguém que saiba, te ajude, com treinador e com muita calma, tá ok? É verdade. Pra rever o nosso programa, ó, redetv.com.br barra muito show. Zé Luiz, lhes diz, beijo grande. Tchau, tchau, gente. Quero ficar mais, Zé. Tava tão bom.